Música Vamos falar agora dos bancários. Os bancários eles voltam ao trabalho após duas semanas de grã. Apenas os funcionários do Banco da Amazônia ainda não bateram o martelo sobre as negociações. Paula Amanda, é com você. Edivaldo, a greve dos bancos que já vinha durando aí 15 dias teve fim ontem. Hoje, Banco do Brasil e Caixa Econômica já retomaram suas atividades normais. Mas os funcionários do BASA, do Banco da Amazônia, prosseguem com essa greve. Nós vamos conversar agora com a presidente do Sindicato dos Bancários, Elmira Farias, que vai explicar para a gente quais foram os motivos que levaram esses funcionários a continuarem com a greve. Primeiro, em relação à proposta que foi feita pela FENABAN, do reajuste de 7,5%. Ele não foi aceito pela categoria ou foi a própria diretoria do banco que quis impor de outras formas? O que foi que aconteceu? Na verdade, nós temos Caixa e Banco do Brasil, que deu 7,5% para toda a categoria de seus quadros, independente do salário. O Banco da Amazônia está fazendo distinção. Quer dar esse aumento só para quem ganha até 5.250, o que discrimina o restante. Esse foi o primeiro impasse. O segundo, não aceita discutir a divisão dos lucros. E terceiro ponto, que é a questão da valorização do FIOS. Nós temos um piso que foi valorizado entre Caixa e Banco do Brasil, que chega a 1.600 reais. E o Banco da Amazônia se nega a discutir esse piso. Em relação a negociações, o Banco da Amazônia já está tentando negociações com a categoria, mesmo que seja só uma conversa para ver o que pode ser feito pelos funcionários? Sim, começou ontem. Eles já admitem estender 7,5% para toda a categoria, mas ainda há acertos a se fazer com relação à PLR e valorização do piso. Nós estamos realmente esperando que hoje à tarde a gente já tenha uma definição dessas negociações. Se tudo der certo, então provavelmente amanhã os funcionários do Banco da Amazônia também voltam a trabalhar. Sim, amanhã às 8 horas nós faremos uma assembleia aqui em frente, e aí avaliando essa proposta que será negociada agora à tarde, nós decidiremos se retornaremos ou não. Paula Amanda para o Gazeta Alerta.